Tô de guti, é normal Pra gangue em seu funeral Pego minha baby, viajo pra longe Tô rico demais pro normal Birra de mano, tô um nojo Cê surpa no hype dos outros Crio meu hype, eu faço meu hype Termina e cê babar meu ovo Tô de boa pro meu bem Cê fala que é bom, falo né Só com o meu team, tô com a gang Lama no copo, tô de chance Pega o fake, vai embora Cê paga pra um nube, te foda Tô com direte na conta Tu é mais um e nós não consta Vou logo pra bem longe disso, não quero ficar Aqui já deu meu tempo Pego uma dólar, vambora Logo pra Moscou e pagada Nojado, só de na vantara Roupa na mala Fazendo show e cês não arruma nada Fica bem de boa na praia Vim na minha mão, tô lá, tudo é migado Mano, eu nem caça na Glock Eu nunca contei com a sorte Meu pulso tá tão congelado Que agora meu nome virou Paulo Norte Agora eu tô bem, agora eu tô zen Agora eu tô livre de stress Não tô conseguindo te ouvir Tô me preocupando, contando meu cash Tô nojo com esse kit Ouro prata pra me é beat Perco que falava mal Agora vem falar que meu som é hinte Bota gelo no meu copo e esquece do mundo Tô contando a grana que eu faço em segundos Tô amarrando o pote que comprei dos bar Ela fala que eu sou foda, me chama de senpai Me chamam de esse aterrece Agora o meu flow é de outro planeta Eu tô tipo mafioso guardando os dólar que tá na maleta Sem tempo pra ficar de graça Meu mano adianta logo uma grana Que eu tô de viagem pra Marte no outro final de semana Tchau 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 Tchau